Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que faz a live aqui no YouTube através do Xbox. Então, como é que você vai transmitir uma gameplay sua do Xbox na live pro YouTube? Se esse assunto te interessa, vem com o Caixa, mano! Fala aí, jovem de boas! Como é que estão? Estão bem? Então, galera, vamos que vamos sem mais delongas. Como o nosso grande amigo aí do canal, o Ratinho Mafioso, pediu, nós vamos estar fazendo uma live, uma live não, vamos estar fazendo um tutorial de como é que a gente vai fazer a live usando os recursos aí mais avançados, desde os mais avançados até os recursos mais básicos. Então, vou falar de quatro formas de como a gente pode fazer a live no YouTube, diretamente do Xbox para o YouTube. desde as maneiras mais caras até as maneiras mais baratas. Então, se esse assunto te interessa, se você estava querendo saber sobre esse assunto, não se esquece de clicar no gostei que vai ajudar demais e não deixe de se inscrever no canal que isso vai me dar aquela moral giga, mano! Então, vamos que vamos! A primeira coisa, como que vão ser as maneiras? Usando uma placa de captura, que é a maneira mais profissional, porém a maneira mais cara, usando o computador, que também não chega a ser uma maneira tão barata assim, porque o computador serve para vários fins, mas você vai ter que ter um computador direitinho, bacaninha, para você conseguir fazer isso. Usando uma maneira que vai usar o computador ou o celular, então já começa a ficar mais barato. E a quarta maneira, que também usa ou o computador ou o celular. Então, nas maneiras que eu vou utilizar aqui, as duas últimas maneiras, só com o Xbox e com o celular, você consegue transmitir a live diretamente do YouTube. Então, vamos que vamos! A primeira maneira, galera, que é a maneira mais cara, seria você utilizando uma placa de captura. Isso todo mundo já sabe que dá para fazer, só que olha o preço da placa de captura, R$1.350, R$1.999, essa aqui está um pouquinho mais barata, R$869. Essas placas muito baratas costumam não ter uma qualidade muito da hora. Eu não sei por que apareceu esse feijão preto tipo 1, mas tudo bem. Mas você vê que é R$1.300, então você vê que são maneiras que tem como você usar. Com a placa de captura, você conseguir transmitir. Porque como é que vai funcionar? Você vai colocar, vai conectar a placa de captura no seu console. E do seu console, você vai jogar no PC. Ele vai transmitir a imagem do seu console para o PC. E aí, pelo PC, você vai usar um programa de captura tipo Streamlabs, que é esse que eu estou usando aqui, para capturar a imagem do meu computador. E através dele você vai jogar no YouTube. Então, nesse programa eu não vou ensinar como é que configura o Streamlabs ou o OBS. Esse é um mesclado, é o Streamlabs OBS. Eu não vou estar ensinando como é que configura, mas se vocês quiserem bastante, pedirem nos comentários como é que faz o Streamlabs, como é que configura, como é que faz o Chroma Key, eu faço um vídeo mostrando para vocês como é que faz, mas não é o foco desse. Esse é a live no YouTube. Então, a primeira maneira é a placa de captura. A segunda maneira, você vai ter que ter um PC e você vai ter que baixar o programa do Xbox. Baixou o programa do Xbox no seu... Deixa eu puxar a tela um pouquinho aqui para o lado, para vocês verem melhor. Baixou o programa do Xbox no seu computador, Você vai ter que vir aqui, nesse ícone aqui, que é o íconezinho que é o formato do console, que vai estar escrito Conexão. O seu console, se ele não estiver conectado, você vai clicar para testar a conexão, adicionar o console. Depois, é só clicar em Fazer Stream. Ele vai fazer uma conexão com o seu Xbox, lembrando que o seu Xbox tem que estar na mesma rede Wi-Fi que o seu PC. Então, essa já é a tela. Deixa eu só dar um toquinho ali no joystick para ele sair da tela de descanso. Pronto, olha, ele já saiu da tela de descanso para vocês conseguirem ver direitinho aqui. Então, aí o que eu faço? Eu vou pegar esse aplicativo... Eu estou transmitindo a tela do meu Xbox aqui em tela cheia. Eu estou transmitindo aqui em método de tela cheia. Aí eu pego o Streamlabs, como eu falei com vocês, eu pego o Streamlabs e começo a transmitir a minha tela cheia no YouTube, através do Streamlabs, beleza? Eu vou parar aqui a transmissão e eu vou falar agora da... Essa foi a segunda maneira, você pareando o seu Xbox com a tela do seu... Pareando o seu Xbox com a tela do PC e usando o aplicativozinho do Streamlabs para você fazer a transmissão através da tela de captura. Ele transmite tudo o que tiver na tela do seu monitor. A terceira maneira, ela é bem parecida e eu vou fazer pelo celular, mas quando você for fazer pelo PC, vai ser basicamente a mesma coisa. É colocar em tela cheia e começar a transmitir. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, fazendo tudo direto no celular e aí depois eu já volto aqui para continuar com vocês com a quarta maneira. Bom, galera, então essa é a terceira maneira. Como que a gente vai fazer com essa técnica aqui de fazer a retransmissão? Pode ser feita no navegador de internet do computador. Essa não usa o OBS, não usa o outro programa de retransmissão. Ela vai usar um site e esse site vai fazer o processo de retransmissão. Então, ele dá para ser feito tanto no navegador do computador quanto direto no celular. Você não precisa ter computador para fazer essa. Só pelo celular você entra e não precisa baixar aplicativo nenhum. Você entra no site, que é esse site aí, ó, erk.st e aí você entrando nesse site, você já vai conseguir fazer a retransmissão direto para o YouTube através do seu Xbox. Então, assim que você entra, você bota para fazer o seu login, marca ali que você concorda com os termos e condições. Assim que você entrar, você vai fazer o seu login e sua senha. O mesmo login e senha que você usa, no caso, da plataforma que você escolheu. Se você escolheu o Mixer, vai fazer pelo Mixer. Se você escolheu o YouTube, vai fazer pelo YouTube. E assim vai. Eu vou pular essa parte aí. Eu vou tampar aí. Vou estar pulando essa parte do login. Bom, então a gente acabou de fazer o login. Já fizemos o nosso login. Ele vai conectar pela conta do Mixer. E aí você vai ter que aprovar ali os serviços e coisa e tal. Assim que, depois que você termina de aprovar, ele já vai te mostrar a tela oficial do site. No celular, para você conseguir ver direitinho as informações que está ali, você vai ter que botar o telefone de lado. E aí quando você colocar o telefone de lado, aqui algumas informações eu vou tampar. Porque são informações particulares aí do canal. Então assim, é... Bom, vamos lá. Eu já tenho cadastrado a minha conta do YouTube e a conta do Mixer aí. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vinculo uma conta. Porque ele ainda não tem uma conta vinculada. Aí eu vou mostrar o uso de vocês e vai estar zerado. E aí eu vou mostrar para vocês como vincula. Vocês vão descer e vai ter aquele simbolozinho ali do Mixer, do YouTube e da Twitch. Daí vocês vão clicar em um símbolo daqueles ali. Então naqueles símbolos ali. Eu já clico no do Mixer. Ele vai pedir a minha autenticação do Mixer. Eu digo que sou eu mesmo. Vai pedir usuário e senha. Essas coisas todas do Mixer. Eu vou lá. Coloco as minhas informações de usuário e de senha. Porque aqui como eu já tinha posto outras e a minha senha é parecida. Então ele já atualizou. E vai aparecer ali o nome do canal. Que no caso é o canal de vocês. Depois disso feito. Ele já está pronto para transmitir. Você aperta ali Start Streaming. Ele vai perguntar como que você vai fazer a streaming. Então nesse momento é interessante. Você tem que iniciar a live pelo Mixer ou pela Twitch. E aí você vai perguntar. Você quer retransmitir da onde? No caso eu estou retransmitindo do Mixer. Depois que eu já estou em live lá no Mixer. Eu clico ali para eu começar a live. Edito os nomes na minha live. Esses nomes ali são editados diretamente no Mixer. Ele vai copiar tudo que está no Mixer. Jogando para a minha tela do YouTube. Então essa dali já é a prévia da minha live no YouTube. Isso dali que vocês estão vendo. É a minha live no YouTube. Sendo uma retransmissão do Mixer. Entenderam? Então isso já está rolando. A live já está rolando. Isso já é a live fazendo a retransmissão. Então assim que você clicar ali para aparecer qual servidor. Você vai lá no seu Xbox. E puxa uma live. Ou no Mixer. Ou na Twitch. Botou a live. Vai aparecer o simbolo ali. Você bota Start Streaming. Depois você bota para retransmitir. Ele já vai linkar. E já vai jogar tudo que você configurou. Lá direitinho no Mixer. Ou lá no Twitch. Ele vai retransmitir para o YouTube. Essa é a terceira maneira. E dá para ser feito tanto pelo celular. Quanto pelo navegador do computador. Com qualquer computador. O computador não precisa ser potente. Ele só vai pedir a conexão. E o servidor desse site vai fazer o restante do trabalho para você. E lembrando. Você tem que ter pelo menos uma conexão muito boa. Para você conseguir fazer essa retransmissão de maneira estável. Bom. A quarta maneira. Ela é bem tranquila. Você basicamente tem que entrar no site da Twitch. Ou no seu celular. Ou no seu computador. E você vai fazer o mesmo procedimento que eu falei ali. Que é o processo de retransmissão. Deixa eu ver aqui nos vídeos aqui. Espírito dos dias. É basicamente você botar para exibir aquele seu vídeo ali. Assistir. Você vai fazer. Vamos supor que eu esteja fazendo uma live aqui na Twitch. Uma live aqui na Twitch. Então eu boto em tela cheia a minha live. E nisso que eu boto em tela cheia a minha live. Eu vou lá e pego o aplicativo Streamlab. E faço a transmissão. Eu pego o Streamlabs aqui. E faço a transmissão da minha tela cheia. Para o YouTube. Então eu basicamente vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma live pelo Xbox na Twitch. Vou abrir a minha Twitch no PC em tela cheia. E vou retransmitir essa live para o YouTube. Da mesma forma com o celular. O que eu faço com o celular? Eu pego o meu celular, faço uma live na Twitch pelo Xbox. Pego o meu telefone, entro na Twitch e boto ele para assistir em tela cheia. Depois eu pego aqueles aplicativos. A mesma coisa que eu fiz. Parecido com o que eu fiz no outro. Pego aqueles aplicativos tipo do Recorder. Tipo o Omelete. Que ele faz a live capturando a tela do seu telefone. Pego esses aplicativos e com ele eu faço a live jogando na tela do YouTube. Entenderam? Então vamos lá. Recapitulando. Eu vou pegar, fazer uma live com o Xbox. Pelo Twitch. Abra a Twitch em tela cheia. No celular. Depois que eu abrir a Twitch em tela cheia no celular. Eu abro o do Recorder. E boto para o do Recorder fazer a live no YouTube. E assim você vai fazer uma retransmissão. Lembrando que esses procedimentos que eu expliquei aqui. Todos esses procedimentos eles vão requerer um telefone que tenha um processamento bacana. E vão requerer também que a tua taxa de conexão de internet seja muito bacana. Porque você não vai transmitir. Você vai retransmitir. Eu já fiz isso várias vezes aqui no canal. Algumas pessoas repararam que eu estava fazendo isso. Outras pessoas não repararam. Porque funciona muito bem. Então essas são as maneiras que eu tinha que explicar para vocês. Se vocês não entenderam. Coloca no comentário que eu vou explicar para vocês. E se vocês quiserem que eu faça um passo a passo. De alguma parte dessa específica. Põe aqui nos comentários que se tiver mais de um comentário pedindo isso. Eu vou e faço o vídeo. Então é isso aí. Eu espero ter ajudado todos vocês. Se esse vídeo foi útil para vocês. Se ajudou vocês. Não se esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. E quiser ver mais vídeos como esse. Clica nas playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.